Fala galerinha do YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo aqui galera, eu vou ensinar a vocês como baixar a mug antes no seu celular galera Bora lá! Eu tô aqui com o celular Android, o que vocês vão fazer galera? Vocês vão ter que entrar na Play Store, que é a loja de baixar aplicativos oficiais do Android, beleza galera? Entrou aqui na Play Store? O que vocês vão fazer aqui na Play Store? Vocês vão estar buscando por a mug antes aqui na pesquisa de aplicativo, ó Pesquisou por a mug antes, vocês vão estar instalando esse aplicativo aqui galera, tá vendo? Pra vocês instalar, é só você clicar nesse botão azul de instalar Que ele já vai começar a baixar os arquivos e vai fazer a instalação automaticamente dentro do celular E assim que ele terminar de baixar e instalar aqui galera, ó O aplicativo já vai aparecer aqui na tela inicial junto com seus outros aplicativos, beleza? Pra você estar usando normalmente A velocidade pra baixar vai depender da sua internet aí, beleza galera? E é isso, muito simples, eu não vou esperar baixar senão o vídeo vai ficar muito grande Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, tamo junto, valeu e tchau!